Relacionado aqui com esse lugar, que é o Vale do Capão, no município de Palmeiras, no centro exato da Bahia, na Chapada Diamantina, eu devo dizer que nós temos aqui uma pessoa que é uma pessoa bem interessante, que a gente chama de Santinho, que o nome dele, na verdade, é evangelista, mas ele é conhecido sempre como Santinho, é um personagem bem interessante. Eu diria que ele é um aliado, né? Ele tem um modo bem peculiar de trabalhar com plantas de medicinais. Ele tem uma intuição de que tal planta pode servir, além da aprendizagem que ele tem, pelo fato de ele ter convivido há algum tempo com pessoas que tinham um conhecimento legal de plantas de medicinais aqui, né? Ele procura tomar aquela intuição e fazer uma análise para ver, estudar e aplicar, ver se funciona mesmo e tal. É bem interessante, faz pomadas, faz uma série de produtos que são muito úteis aqui para a comunidade do Vale do Capão, para a população do Vale do Capão. Eu tenho o meu reconhecimento de cura natural com as plantas. Agora as plantas têm que saber qual é o tipo do processo que a pessoa está sentindo, né? Para poder fazer, porque não pode chegar e soltar qualquer planta e dar na pessoa para tomar, não. É vindo de família e tem ciência que a gente não pode fazer falar dos remédios que vai, se não quer, corta o efeito do remédio. Então eu tenho que passar para o meu neto, ou o meu neto quando ele tiver o filho dele, passa para o meu neto. É de filha, é de família, né? Esse negócio da cura, eu não foi feito, meu conhecimento não foi por lápis nem computador não. É pela natureza, entendeu? É uma coisa que a natureza pede para mim fazer e eu tenho que fazer. E respeito o meu e respeito a natureza, sabe? Os remédios que tem, tem que saber como é a dosagem, porque também não pode chegar qualquer pessoa pegando um remédio, qualquer tipo de remédio e vai tomando, não. Há muitos anos atrás, eu li que a Organização Mundial de Saúde estava considerando positivo que pegasse as pessoas da comunidade que tenham certo trato com as plantas medicinais ou com os cuidados com saúde e dar cursos a essas pessoas para fazer o que a Organização Mundial de Saúde chamou de agentes de saúde. A gente fazia contato com as associações camponesas que indicassem as pessoas para virem. Essas pessoas passavam um fim de semana aqui só estudando práticas de terapia, como hidroterapia, geoterapia, fitoterapia, etc. E, uma certa vez, eu convidei uma enfermeira e essa enfermeira sabia fazer essa prática. Ela era uma estrangeira e ela aprendeu com os índios rock dos Estados Unidos. Essa mulher ensinou aqui e, neste grupo, nessa vez que teve, o Santinho estava presente. E ele aprendeu e, poxa, ele achou muito legal e ele vem praticando isso. É uma coisa muito legal para fazer a limpeza de ouvidos. Eu, por exemplo, de vez em quando vou lá e peço para ele fazer e eu sou paciente dele nesse trabalho. Só saio daqui agora quando eu morrer. Eu quero ensinar os adolescentes de escola, adultos que não conhecem o que é a planta, eu estou aqui para ensinar, tá, neném? Esse trabalho é essencial. Esse trabalho é maravilhoso, né? E ele é realmente bastante dedicado. Todo o trabalho do outro, com as outras pessoas também que participam, com o Marquinhos, etc., né? É um trabalho muito recomendável, né? Porque eles estão plantando, eles estão fazendo mudas de plantas nativas, de plantas que têm sido destruídas por incêndios, entendeu? Então, é um trabalho fenomenal esse trabalho. Nós, mais novos, sabemos respeitar ou até aproveitar esse conhecimento. Hoje em dia, com a tecnologia toda que existe, muito menos a gente, às vezes, dá valor para essas coisas. Mas tem certas coisas que ele aprendeu já com gente mais antiga ainda e que ele está difundindo isso também. Aquelas pessoas que têm o aval da sociedade para praticar medicina porque estudaram na academia, elas precisam olhar com uma certa humildade essa utilização das plantas medicinais, porque trata-se de uma coisa muito antiga, muito mais antiga do que o conhecimento acadêmico. Obrigado. Obrigado.